Cuidado com o meu peço hoje, papai. É isso, papai. É isso, papaizinho. Que fresco, papai. Vai para o meu peço, papai. É isso, papai. Vamos fazer essa bonita, papai. Aí, papai. Ai, que bonito, papai. Olha, com água noves de menino, não pode deixar sentado noves de menino, papai. Até a luz tente, até a luz tente do barulho. Vamos lavar esse tupinho. E o sraquinho. O tupinho. O outro também. Aí não pode chorar, né? Não pode chorar. Aí, Dá um, vai. Dá um, vai. Dá um, vai, 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 vai. Até a próxima. Diz aí, já é oi, já é oi. Vamos lá.